É tão fácil te julgar sem saber o que se passa realmente com você, não é? Sem saber as lutas que você enfrenta, sem saber como foi o teu dia, como você se encontra naquele momento. É fácil demais atirar pedra sem saber se vai machucar. É fácil você apontar o dedo e dizer o que você apenas conhece por ouvir falar, sem conhecer a realidade da outra pessoa, não é? Sabe? O ser humano, ele vê por fora, o externo. O Senhor, ele conhece você internamente, interiormente. Ele conhece você como ninguém mais conhece. O Senhor sabe das tuas dores, das tuas preocupações, dos teus anseios. O Senhor sabe de todas as coisas. E é por isso que somente ele pode aliviar todas essas preocupações, dores, tudo que tem te incomodado. É por isso que ele é o teu melhor amigo. Ele é o teu conforto. É ele a tua esperança. É ele a resposta de todas as coisas na tua vida. O que o homem não pode fazer por você, o Senhor pode. Porque ele pode tudo. Não se desespere e nem se preocupe se as pessoas que estão ao teu redor te julgam, apedrejam, falam sem saber. A quieta o teu coração, porque tem o Deus que te ama e que é justo. O Senhor é justo. E pode ter certeza que ele fará a justiça por você. O Senhor não deixa o bem desenganado. Não, não, não. Os que ele escolheu, pode ter certeza que ele honra e dá a vitória. Você crê na tua vitória? Confirma com teu amém.